Música O PTC Clisticense Deixará de trabalhar com publicidade PTC a partir de 17 de julho de 2017 Isto significa que deixará de ser um site PTC O Clistic Grid e as contas premium também deixarão de existir Quem comprou conta premium terá o dinheiro de volta de acordo com os dias restantes A administração do site disse que o motivo da mudança não é o Paypal Mas está óbvio que é o Paypal Depois que o Paypal deixou de ser usado O Clisticense saiu da primeira página do E-Money E hoje nem na quinta página aparece E-Money para quem não sabe O Paypal é um site onde os usuários de PTC Podem votar no seu site preferido Fazendo-o ocupar as primeiras posições Para evitar a falência A administração trabalhará somente com pesquisas Ofertas e tarefas A bonificação em oito níveis deixará de existir Os usuários ganharão somente por indicações diretas O ganho será de 20% A administração indicou Que pode abaixar a comissão de referidos Para 15% Todos os usuários terão conta gratuita E o saque mínimo será de 10 dólares A aparência e as informações do site Mudarão para refletir as mudanças O blog OMPTC Deixará de trabalhar com o PTC Clisticense Não tenho tempo para participar de um site de pesquisas e tarefas Esta provavelmente É a última notícia que dou sobre o Clisticense Continuarei trabalhando Com os outros sites PTC Histórica de pesquisas e tarefas Nós caminamos Aqui no 일�o Lé'a Quando orastou É o Tel Os ��á Sed Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri